A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer da vida, Edward? O que eu quero? Todo mundo quer algo. O que você quer? Eu só quero ser um homem bom. Bom para você, para o nosso filho. Isso tudo é o que eu quero da vida. Você é um bom homem, Edward. Isso tudo é o que eu quero. Para o nosso Senhor Jesus Cristo Eu enterro o corpo da minha esposa Juliang na terra Por favor, a guia e proteja a alma dela por toda a eternidade Peço perdão pelo que fiz Eu comecei a ilustrar e documentar o que estava testemunhando No caso de me tornar uma vítima Esta será a minha história não revelada Do inferno Na terra Minha paciência está agora se esgotando Eu irei para o inferno em busca dele Minha paciência está agora se esgotando Mas minha arma de seis tiros é ideal para situações de perigo iminente Hoje concluí que todos eles morrem sempre do mesmo jeito Um ferimento mortal na cabeça Eles se movem lentamente Tornando a minha arma perfeita para tiros a longa distância Hoje eu cruzei com um antigo vizinho nosso chamado Charles Se tornou um deles Como os outros, ele não tinha conhecimento de quem eu era Parece que a única coisa que ele queria era me atacar Minha curiosidade aumenta a cada dia Não sei ao certo quais sentidos eles têm Mas sei que eles podem sentir cheiro, ouvir e ver Parecem ansiar por carne humana Dia 9 Eles têm medo do fogo Charles me encontrou na minha casa Talvez seja o meu cheiro Ou alguma forma de memória distante Eles também não têm desejo algum por comida comum Há pouca esperança para o sofrimento deles A morte é a única solução Amanhã, meu cavalo Shallow e eu Cavalgaremos levando minha busca para mais longe de casa Eu vou te dizer A cada dia havia mais deles. Hoje fiquei em pânico quando cruzei com o corpo de uma criança pequena. Ela tinha sido devorada por inteiro. Fiquei agradecido por não ter sido meu filho. A dor é insuportável. Eu rezo diariamente. Esperem pacientemente. O que os controla? Que força está por trás disso? O que os controla? Que força está por trás disso? O que os controla? Que força está por trás disso? O que os controla? Que força está por trás disso? O que os controla? Que força está por trás disso? O que os controla? Que força está por trás disso? O que os controla? Que força está por trás disso? O que os controla? Que força está por trás disso? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?